Um cumprimento à igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém! Aleluia! Aleluia! Oras difíceis Você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saído Situações não resolvidas Te arremessam a solidão Tenho a certeza que pra tudo tem o jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é a tempestade que não passa Não há um que Deus nos faça É vitória e solução Eu só tenho o caminho pra você passar A calma de tempestade é a cura do mar Reviar os seus anjos pra curtir o lugar A bênção já é sua, a voz pra acreditar Que a porta que me abre e me pode fechar A vitória é sua A glória é a luz É glória! É glória! É glória! A glória é a luz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL